As mãos trêmulas revelam o abalo psicológico desta mulher. Ela pede para ter o rosto preservado e relata que teve móveis e eletrodomésticos furtados do apartamento onde mora na última sexta-feira. A vítima estava viajando a trabalho e foi avisada da movimentação por uma vizinha. Eu subi o telefonema de uma vizinha, perguntando, comunicando que o técnico da máquina que iria arrumar a minha máquina, viria terça-feira e ir para onde que ele iria, porque eu estava me mudando. Daí eu estava trabalhando no interior, falei para ela que não, que eu não estava me mudando, que eu estava trabalhando no interior e que estava acontecendo alguma coisa errada. Ela falou assim, invadiram o seu apartamento, arrombaram e invadiram o seu apartamento porque tem três homens tirando móveis da sua casa. A vizinha fotografou o caminhão supostamente usado para levar os objetos. Um dos três suspeitos foi reconhecido. Seria Hélder Fábio do Amaral, ex-companheiro da vítima. O casal está separado há um mês. Em abril, a vítima prestou outra queixa contra Hélder, denunciando violência doméstica, ameaça e injúria. Eu estava indo embora com os amigos e peguei a chave do apartamento e o controle do portão comigo e falei para ele, falei assim, você fica aí hoje porque você está muito bêbado, que eu vou embora amanhã, a gente conversa. Nisso, ele me agarrou por trás pelo meu cabelo e me puxou. Na hora que ele me puxou, eu voltei com a mão para trás. Diz ele que eu bati no rosto dele, mas não foi intencionalmente, porque foi a reação do que ele fez comigo que ocasionou isso. Aí ele me derrubou no chão e queria me enforcar. A suposta agressão é investigada pela Delegacia da Mulher Norte. Esse inquérito foi aberto na quinta-feira agora da semana passada e já foram tomadas as primeiras providências no sentido de ouvir testemunhas e ela própria vítima. E agora, posteriormente, vamos dar continuidade ao inquérito, que será concluído em 30 dias encaminhado à justiça. O furto ainda não foi comunicado formalmente à delegada. Ela pode pedir a prisão do suspeito. Se realmente esse fato aconteceu, ela deve se dirigir novamente à delegacia para serem tomadas novas providências no sentido dela ser ouvida posteriormente e possivelmente ser pedida, inclusive, a decretação de uma prisão preventiva.